O Ministério da Saúde adverte, crianças que convivem com fumantes têm asma, pneumonia, sinusite e alergia. Você vai receber aquele recado de Deus e vai se converter. E agora, nós ouviremos um pouco de rock cristiano de alternativa. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Black Drummer Band! Ao infinito eu vou voar Eu não preciso dessa massa pressurizada, sem viajar com as asas que eu me atornei. Acreditando ou não, estou andando no ar, atravessando as nuvens brancas, eu consigo voar. Pontos de vagas e histórias de RPG não me enganam, baladas e raves também não me encantam. Hoje eu sou livre, posso brilhar até o final. Sou o meu Deus, sabendo a viver, e ao infinito eu vou voar. O pecado quer tomar conta, de lado a lado aponta a ponta, mas você conta com uma ajuda que está pronto. Não te desaponta de quem está sempre ao seu lado, mas tome cuidado, não piso no lugar errado, porque o campo de guerra está minado. Com os pés no solo, esbarrando nas nuvens, eu sou um gigante, aprendi a lutar. No meio dessa guerra, tenho a força que não para, fogo santo na batalha. Hoje eu sou livre, posso brilhar até o final. Com o meu Deus, aprendo a viver, e ao infinito eu vou voar. Hoje eu sou livre, posso brilhar até o final. Com o meu Deus, aprendo a viver, e ao infinito eu vou voar. Seja com o meu Deus, acompanhe o minuto um salão. Bem, vai, nãoausora, perica. Seja com oseredos em desenvolvimento. Seja com os Se inscreva no canal. O meu silêncio não controla minha respiração. Fico tenso, perco o senso de direção. Quanto mais penso, mais eu preciso pensar. Eu sou do inferno, minha mente procura um outro lugar. Sem você não sou eu mesmo, perco tudo que tenho. Me lembro que já fui feliz, agora sou o aprendiz. Só você sabe o que tem que aprender. Desaprender só me fazia perder. Uma desculpa pra guerra é fácil. Erro de tampar de meus sonhos. Me questiono porque as pessoas se resumem aos seus planos. Perguntas sinceras, mas apenas meras perguntas. Sem atitude, não me interessa saber. Por muitos anos, permanecemos bem tão triste antes de te ver. Quando te sinto, entendo por que tanta coisa está errado. Cara, é só, tenta eu assar. Só você que me livra e me dá a verdadeira paz. Não me deixe de deixar. Ao teu lado eu vou ficar. Mas desculpa pra guerra é fácil. Seu rosto está ampado em meus sonhos. Me questiono porque as pessoas se resumem aos seus planos. Perguntas sinceras, mas apenas meras perguntas. Sem atitude, não me interessa saber. Por muitos anos, permanecemos então. Não se esquece de te ver. Quando diz que tu entenda por que tanta coisa está errada. E a resposta está em batalha. Só com você que me livra e me dá a verdadeira paz. Só com você que me livra e me dá a verdadeira paz. Ao teu lado eu vou ficar. Só com você que me livra e me dá a verdadeira paz. Não me deixe de deixar. Ao teu lado eu vou ficar. E eu vou ficar. É o teu lado eu vou ficar. A CIDADE NO BRASIL Relatam que o filho de Deus virá me buscar e me levar Pra viver em um outro lugar onde a paz e a calma vão predominar Ruas de ouro, cristais, pedras preciosas em todo lugar Aram perfume suave, exalando no ar e a presença de Deus em todo lugar Deixou-me a sua paz, a sua paz me deu Não é a paz que o mundo dá, não vivo a paz do mundo Essa paz é momentânea, falsa paz contemporânea Morrer ressuscitou pra eu poder viver Subiu e vai voltar pra mim e pra você Espera, ele está voltando Espera, ele está voltando Espera, ele está voltando Meu filho querido Eu já te preparei um lugar Paraíso tranquilo Onde você vai comigo morar Meu filho querido Eu já te preparei um lugar Paraíso tranquilo Onde você vai comigo morar O parlamento será uma grande vitória O Cristo se assentará no trono de glória Dirá a todos da esquerda se apartem de mim Dirá a todos da direita venham para mim Possuir o lindo reino que está preparado Desde a fundação do mundo foi a arquitetada Grandes palácios, as margens, as ruas douradas Jardins perfumados nas eternas moradas Minha mente humana não consegue alcançar As maravilhas guardadas naquele lugar Eu acarrecio a ideia de um dia morar Paraíso tranquilo Paraíso tranquilo Meu verdadeiro lar Jesus Cristo, Messias, virá me buscar Eu espero Ele está voltando Eu espero Ele está voltando Eu espero Ele está voltando Meu filho querido Eu já te preparei um lugar Paraíso tranquilo Onde você vai comigo morar Meu filho querido Eu já te preparei um lugar Paraíso tranquilo Onde você vai comigo morar Você vá pra mim Querido Você pra mim Eu tenho um lugar E você tem um lugar Olhem sua volta Já eles estão nos portos Preste atenção no céu Se liga nos sinais Não olhem para trás Eu já paguei a sua pena Não viva no passado Nunca mais a nossa pena Eu preparei um lugar Essa não é minha promessa Se prepare pra viagem Estou voltando Eu peço Vou preparar um lugar Vou preparar um lugar Meu filho querido Eu já te preparei um lugar Paraíso tranquilo Onde você vai comigo morar Meu filho querido Eu já te preparei um lugar Paraíso tranquilo Onde você vai comigo morar Eu vi o mundo ser criado Em sete dias Eu vi a serpente corromper A criação perfeita Eu vi o jovem Tirar a vida do irmão E leva em toda a vida Uma maldição Eu vi falar Olha o descer no seu coração Fazendo sofrer um povo E uma nação E uma dor Protegendo esse povo de dia E uma coluna de fogo Ele clara a noite na escuridão Eu vi uma narca E no céu já libertaram Uma multidão E dois reis que eram os filhos De Israel a terra prometida Eu vi Isaías profetida Na primeira vida Do grande mensal E os muros de Jerusalém Serem o conflito De outra vez de negrias Vi um jovem pastor de ovelhas Derrotar um gigante chamado Golias Se tornar rei de Israel E um homem segundo o coração de Deus Assim como os muros de Jericó caíram Eu enxergo a conversão De vários ateus Louva da água Eu vou gravar os meus pés Tudo nos meus caminhos É a Tua palavra É Tua palavra É Tua palavra Eu vi as profecias do livro O livro da revelação Escritas na ilha de Pátios com João Eu vi o Cristo com muita dor Sofrendo a cruz e da própria vida E o Pai entregaram o Filho por amor à criação E o Filho ressuscitado dos mortos Com a marca dos cravos nas mãos Eu vejo você aceitada a esse Cristo como o Senhor Servindo a Ele com o seu ônibus e suficiente Salvador Eu sou um danço de atitudes Um novo caminho e novas virtudes Eu vejo a provisão da sua vida chegar Saúde, prosperidade e até terra Eu vejo você encontrar Eu me agarro ao bico sagrado E ele vejo o passado, o presente e o futuro Ele vejo que o verdadeiro amor É aquele sede que diz que Cristo mostrou Servindo a mensagem da cruz Uma promessa de luz e vida infinita Que eu vou receber Louvão da música, viu? Louva da palavra para os meus pés Luz dos meus caminhos É a Tua Palavra É a Tua Palavra Louva da palavra para os meus pés Luz dos meus caminhos É a tua palavra Lâmpada para que estás Luz dos frios que me use É a tua palavra Lâmpada para que estás Lâmpada para que estás Luz dos frios que me use É a tua palavra É a tua palavra Quando eu passo pela guerra Estás comigo Quando eu passo pelo fogo Não me queimo Meu estudo, meu Deus, tu és Minha fortaleza No sangue do cordeiro Eu vou me santificar Santificado Pelo sangue eu sou Terido eu sou Santificado Pelo sangue de Cristo eu sou Quero me separar do vento Tem caminho do sul Despojando-me constantemente Do velho homem Vou me posicionar na trajetória Da vitória Reduzindo-me constantemente Quero merz celle É a tua palavra Santificado pelo sangue, eu sou o querido, eu sou Santificado pelo sangue, eu sou o querido, eu sou o querido, eu sou o querido Eu sou o querido, 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 eu No meu silêncio eu ouço a sua voz falando em meu coração Fazendo-me sentir tão livre Sentado na areia eu escuto o som, o som do mar Inspirando-me a cantar, te louvar Cristo, Cordeiro, Santo Emmanuel Filho de Deus, o grande eu sou Alfa e Ômega, princípio e fim Bratamos em alta voz A Ti, amado meu Diante de ti eu Me curto e peço perdão Senhor eu sou pecador, transgressões vim confessar Uma brisa sua sofre em meu rosto Sinto o seu poder Na criação, nas aves, no céu, no azul do mar Cristo, o Filho de Deus Deus, o grande eu sou Nadamos em alta voz A Ti, amado meu Cristo, o Filho de Deus Cristo, o Filho de Deus O Filho de Deus, o grande eu sou O Filho de Deus, o grande eu sou Bratamos em alta voz A Ti, amado meu A Ti, amado meu Eu estou de joelhos pedindo a Ti, Senhor Vem se manifestar, de braços abertos estou a Te esperar Espírito Santo, eu peço a Ti, venha aqui estar Diante do trono eu quero estar no santo lugar Pra Te adorar Vem Santo Espírito, vem me tocar Consolador, vem me acalentar Vem Santo Espírito, vem me tocar Trostado aos Teus pés em mim Amor e merecido graça Divino e sobrenatural Com Tuas asas O Teu amor Vem me acalentar Se calma Favor do Criador Vem Santo Vem Santo Espírito, vem me tocar 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 Oh Louvando ao meu Deus, a quem ama muitíssimo Black Crumber, PSR com Deus Altíssimo Vou fazer conhecido entre os povos dos seus peitos Vou fazer com que o mundo conheça as suas novidades Crescimento explosivo estou vivendo E o tempo de conquista já está nascendo Livre como um pássaro, rato como um leuparo As novidades do reino me fazem vencedor Bendito sou na cidade, bendito sou no campo Por isso exalta o Senhor, a razão no meu campo Escuta o que eu te falo, te torne, fico de Cristo Te mando o reino de Deus, fundado desde o princípio Vou fazer conhecido entre os povos dos seus peitos Vou fazer com que o mundo conheça as suas novidades Vou fazer conhecido entre os povos dos seus peitos Vou fazer com que o mundo conheça as suas novidades Frantando com que o mundo conheça as suas novidades Connie ganze a sua Stories Eu olho pelas janelas de casa e vejo crianças brincando na rua Uma cena rara de hoje é indígena, onde internet e videogames entretém cada um na sua Saudades de um tempo onde pique pega, pique esconde e cabra cega era a maior das aventuras Sinto falta da escola dominical, músicas, brincadeiras doces que nos alegravam no final Saudades de cantar músicas antigas com os amigos ao som de um violão até de madrugada Caminhar a noite despreocupada à luz da lua, de mãos dadas com a namorada Olhar para o céu deitado, observando as nuvens, dando para cada uma a sua forma Um cipolar, um cachorro e um golfinho, foca baleia e um cavalo marinho Formas que eu vi nas nuvens até ouvir o som da voz da minha mãe me chamando Saudade do cuscuz com leite que ela fazia, muita nostalgia me faz rimar essa poesia De braços dados com o senhor eu ando, pregando o criacionismo através do meu canto Preocupado com o futuro dessas crianças na minha janela Pois eu para Pois eu para Pois eu para Fome, guerra e desigualdade social Homens monstros executivos de terno financiando as drogas durante o carnaval Homens e mulheres face a face com a morte Andando no caminho errado, no lado oposto da sorte Sem enxergar as consequências dos seus erros Todos cegos e cheios de medo Dessa rima eu almejo um mundo cheio de alegria Nova canana celestial, inspiração para minha poesia Não estou aqui pra falar de religião Verbo pesado e sublime te trago revolução Pois eu para 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 Yo Black Drama Band Não estou aqui para Ou para Pois eu para Eu vou Pois eu para Obrigado.